Olá galera, aqui é Heitor de Heitor Oliveira e aqui eu estou trazendo um vídeo em homenagem ao Zingbert Eu vou fazer unboxing da minha coleção Deixa eu ver se tá gravando Não dá pra gravar, mas eu vou tirar eles aqui e vocês vão poder ver Fala aí, mano! Vai lá pegar o suco, Melk Não, vai lá pegar o suco Ó, galera, aqui são todos os Hangbirds que eu colecionei Consegui colecionar Que tipo... Eu ganhei eles na revista Recreio Eita, eu já volto, galera Ok, galera, então... Ó, o Bombi do Espaço O Raul O Red do Espaço O Bombi Normal Bubbles do Espaço O Raul Matilda Estela Ready Deixa eu ver... Blue Pigs do Espaço Congelados O Raul O Raul O Terence do Espaço O Red do Espaço Que eu acho que eu já falei O Blue do Espaço O Red Normal Ó, aqui umas plaquinhas que tem Eu tava pensando também, galera Eu tava pensando também em colocar um vídeo do Hangbirds na vida real Então eu colocava aqui as plaquinhas Eita, para, Melk, para Galera, então... Ó, a roda de pneu O plaquinha do Tamanduá do Rio Dois E o plaquinha do Hangbirds do Rio Vamos lá Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu sei que foi meio curtinho Mas eu só queria mostrar isso Tipo, não tem muita coisa pra falar Hein? Na verdade Galera Ó, galera Na verdade Então, galera Ó Deixa eu ver aqui Então, ó Deixa eu separar aqui Esse aqui é do espaço 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 Ó Cinco Cinco do espaço E esses são da Terra Então Plaquinha aqui do jogo O Hangbirds Rio Pneu do Hangbirds normal E plaquinha do Hangbirds Rio Os piques Pique Muito legal Sério É minha coleção aqui Unboxing Então O vídeo vai ficando por aqui Falou E tchau 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 Tchau